Música Olá, bom dia pra você, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Termina hoje o prazo para as secretarias estaduais de educação aderirem ao programa de escolas em tempo integral. Quem traz as informações ao vivo pra gente é a repórter Mara Kenupi. Oi Mara. Oi Renata, é isso mesmo que você falou. Termina hoje o prazo para as escolas confirmarem participação em dois programas do Ministério da Educação para ampliar a jornada escolar. Os dois programas são o Novo Mais Educação e o Ensino Médio Inovador. Nos dois, as secretarias de educação estaduais e municipais e do Distrito Federal precisam confirmar a adesão e indicar quais são as escolas que vão participar dos programas. O programa Novo Mais Educação é um programa para crianças e adolescentes, ou seja, voltado para o ensino fundamental. Já o ensino médio inovador é oferecido, é claro, para os estudantes maiores e tem duas modalidades. Uma com aumento da carga horária de 4 para 5 horas e outra com aumento da carga horária de 4 para 7 horas. Com várias atividades, como por exemplo, ações de acompanhamento pedagógico em língua portuguesa e matemática, iniciação científica, pesquisa, mundo do trabalho, línguas estrangeiras e cultura. Renata. Obrigada Mara pelas suas informações ao vivo. E olha, o porta-voz da Presidência da República disse nesta quinta-feira que o presidente Michel Temer sempre apoiou pareceres técnicos em obras e ações federais. O comunicado é uma resposta a informações divulgadas pelo ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero. Paola De Horti traz do Palácio do Planalto informações para a gente ao vivo. Oi, Paola. Oi, Renata. Olha, Renata, segundo o pronunciamento feito pelo porta-voz Alexandre Parola, o presidente Michel Temer conversou duas vezes com o então ministro da pasta da Cultura para tentar solucionar o impasse na equipe. Segundo o presidente Michel Temer, ele trata todos os membros, todos os ministros como iguais e disse que tentou demover o ex-ministro Marcelo Calero de pedir demissão do cargo. Ele disse que o ex-ministro sempre teve um comportamento irreparável e que por isso ficou surpreso ao saber que o ministro teria dito que o presidente teria tentado enquadrá-lo. Ele também disse que ficou surpreso ao saber de boatos de que o ministro teria tentado marcar uma segunda audiência para agravar clandestinamente o presidente. O presidente Michel Temer disse também que tentou propor uma solução para o conflito, sugerindo que a questão fosse levada para a Advocacia Geral da União. O presidente da República sempre endossou caminhos técnicos para a solução de licenças em obras ou ações de governo. Reiterou isso ao ex-ministro em seus encontros e reafirmou essa postura ao atual ministro Roberto Freire, que recebeu instruções explícitas para manter os pareceres técnicos, os quais, reitere-se, foram mantidos. O presidente da República buscou arbitrar conflitos entre os ministros e órgãos da cultura, sugerindo a avaliação jurídica da Advocacia Geral da União. Essa sugestão de levar a questão para a AGU seria porque o órgão tem competência legal para solucionar quaisquer dúvidas que podem existir entre os órgãos da administração federal. Volto com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paola, pelas suas informações. E sobre as declarações do ex-ministro da Cultura, a advogada-geral da União, Grace Mendonça, afirmou em nota que jamais recebeu orientações para direcionar decisões da AGU e que não aceitaria qualquer tipo de interferência. Hoje é Dia Nacional do Doador de Sangue. Essa semana, hemocentros de todo o país fizeram atividades especiais para incentivar a doação, ainda mais nesta época de férias escolares e festas de fim de ano. Todo mundo nessa sala resolveu dedicar uns minutos para salvar vidas. E a tarefa é simples. Basta sentar e esticar o braço. Uma picadinha e, aos poucos, a bolsa enche de sangue. Cada uma ajuda a salvar até quatro vidas. Mesmo de férias, a Irene fez questão de dar uma passadinha na Fundação Pro Sangue do Hospital das Clínicas em São Paulo. Eu faço de tudo para doar sangue. A sala de espera estava lotada nesta quinta-feira. Tinha até fila. Mas cenas assim, infelizmente, não são muito comuns. Isso porque o número de doadores de sangue no Brasil está bem abaixo do ideal, menos de 2% da população, enquanto a Organização Mundial de Saúde recomenda de 3% a 5%. E quando chega o final do ano, fica ainda mais difícil para fechar essa conta. Os acidentes aumentam e as doações de sangue ficam ainda mais escassas. Ela cai em cerca de 30% e os nossos pacientes continuam precisando de sangue. Então, existe essa sazonalidade no doador, mas não existe essa sazonalidade no paciente. Esses jovens aprendizes participaram de palestras de conscientização e já resolveram colocar em prática os ensinamentos. Vão doar pela primeira vez e até superar o medo da agulha. Todo aquele medo que eu tinha bastante, eu descobri que a gente poderia ajudar bastante gente. Você vai salvar várias pessoas que, independente de você conhecer ou não, é um bem ao próximo. Já o Walter é doador de carteirinha. Faz já 21 anos que eu dou sangue e toda vez que eu venho aqui, a satisfação maior é minha. No Hemocentro do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, no Rio de Janeiro, a semana também está movimentada para garantir estoque para o final de ano. Estou aí para doar sempre aí que precisar. Infelizmente, o sangue não é produzido em laboratório. A gente depende da doação voluntária do sangue. Em 2015, o Ministério da Saúde investiu 617 milhões de reais na rede de sangue. Foram coletadas 3 milhões e 700 mil bolsas de sangue. Podem doar pessoas entre 16 e 69 anos com no mínimo 50 quilos e em bom estado de saúde. Os homens e os jovens até 29 anos ocupam a primeira posição na lista de doadores. Já é a terceira vez que eu venho doar sangue, salvar vidas, né? Estão precisando do sangue. Vamos salvar vidas que precisam, né? Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.